Levante-se menina! Oro pra que você tenha boa saúde! Terceira João 2 Então bora estudar! Este é Jairo! Um homem muito importante da sinagoga! Fala oi pros amiguinhos Jairo! Nossa! Jairo parece triste! O que aconteceu? Por que você está assim? Oh não! A filha de Jairo está muito doente! Ele já fez de tudo! Mas ela não melhora! Se pelo menos alguém pudesse ajudar Jairo! Ele precisou de um milagre! Olha! Jairo teve uma ideia! Onde será que Jairo vai? Claro! Jesus! Será que Jesus vai ajudar Jairo? Uau! Jesus ama Jairo! Ele vai ajudar! Hã? Quem tocou Jesus? Jesus quer saber quem o tocou! Eu sabia que ele poteia! Olha! A mulher que tocou Jesus foi curada! A cabelo assaltou! Jairo está impaciente! Calma! Calma Jairo! Confie em Jesus! Ele prometeu te ajudar! Não perca a fé! Não! Oh não! A filha de Jairo morreu! Sinto muito Jairo! Sinto muito Jairo! Jesus diz pra Jairo não ter medo! E vai com ele pra sua casa! A esposa de Jairo está muito triste! Porque perdeu sua filha! Jairo também está triste com a morte da sua filha! Jesus não ficou feliz com a morte! Mas veio ao mundo pra nos dar vida! E vida em abundância! Jesus cuidou e amou na família de Jairo! Jesus cuidou e amou na família de Jairo! Jesus cuida e ama de você! Ei! Só um minutinho! Ainda não acabou! Temos uma surpresa pra você! Lá no nosso Instagram Arroba Lições da Bíblia Kids Temos uma atividade pra você imprimir E se divertir! Mas antes... Já deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe este vídeo Pra que mais e mais pessoas conheçam Sobre o maravilhoso amor de Jesus Um beijinho no coração E até a próxima lição! E até a próxima lição! E se inscreva no canal E até a próxima lição! Tchau, tchau.